Paysandu recebe reforço no meio campo. O jogador atua preferencialmente como segundo volante, chega para fortalecer setor e repor saídas recentes. Estreia deve ocorrer contra o Manaus. Nenê Bonilha vai vestir a camisa do Paysandu em 2023. O jogador desembarcou ontem em Belém para assinar com o Papão e ser a 34ª contratação da diretoria para a temporada. A informação foi antecipada por o Liberal.com e pouco depois oficializada por meio dos canais oficiais do clube. O vínculo terá validade até o final da Série C do Brasileiro. De acordo com a assessoria de comunicação Alves Celeste, a expectativa é de que Nenê possa estar disponível para a comissão técnica no jogo do próximo dia 21, contra o Manaus, pela 4ª rodada da Terceirona, jogo que será em Belém, na Curuzu. O segundo volante não poderá atuar nos jogos decisivos contra a Cametá e Goiás, por Parazão e Copa Verde, pois as inscrições nas duas competições estão encerradas. Estou muito feliz por estar vindo para o Paysandu, um clube gigante, com uma torcida apaixonada e fiel. Um desafio novo na minha carreira, e vou dar a vida para ajudar a colocar o Paysandu no lugar que ele merece, afirmou Bonilha ao site oficial do Paysandu. Nenê Bonilha, cujo nome completo é Luiz Otávio Bonilha de Oliveira, é versátil e pode atuar em diversas funções no meio-campo, embora sua posição de origem seja volante. Ele iniciou sua carreira nas bases do Paulista e Corinthians, onde estreou como profissional em 2011. Ao longo de sua trajetória, o jogador passou por clubes como Catanduvense, Havaí, Osasco-Oldax, Vila Nova e Rio Claro antes de se transferir para o futebol português em 2015. Durante sua passagem pelo Velho Continente, Nenê Bonilha jogou por duas temporadas e meia no Nacional e no Vitória de Guimarães, até retornar ao Brasil em 2018 para atuar pelo Fortaleza, onde foi campeão da Série B sob o comando do técnico Rogério Senne. Além disso, o jogador também teve uma experiência internacional pelo Veracruz, do México, em 2019. O meio-campista chega ao Paysandu após disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André. Ele atuou em 11 partidas pelo time do ABC e estava sem clube desde então, aproveitando suas férias em Fortaleza. Na última temporada, jogou a Série A2 do Paulistão pelo São Bento e a Série B do Brasileiro pelo Tombense. É importante ressaltar que a mudança de clubes para jogadores no futebol brasileiro só é oficialmente permitida a partir de 3 de julho, devido à janela de transferências integradas no país desde o ano passado. No entanto, Nenê Bonilha pode assinar com o Paysandu, pois estava livre no mercado, sem contrato com nenhum clube antes do fechamento da última janela, ocorrida em 20 de abril. Com a chegada de Nenê Bonilha, que desempenha principalmente a função de segundo volante, o Paysandu terá pelo menos 5 concorrentes diretos para a posição. Arthur, Giovanni, João Vieira, Kelvin e Gabriel Davis. Dessa forma, o jogador de 31 anos é contratado para suprir as saídas recentes de Jorge Gimenez, Ritelli, Bileu e Léo Baiano. Ficha técnica. Nome, Luiz Otávio Bonilha de Oliveira. Nascimento, em 17 do 2 de 92, tem 31 anos. Naturalidade, em São João da Boa Vista, São Paulo. Altura, em 1,76. Peso, em 77 quilos. Posição, em meio campo, ao volante. Clubes, em Corinthians, Catanduvense de São Paulo, Havaí, Osasco Aldax, Vila Nova, Rio Claro, Nacional, Vitória Setúbal, Fortaleza, Veracruz, Cuiabá, São Bento, Tombense e Santo André. E então, torcedor, o que acham dessa contratação? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos! Dessa vez foi o Nenê. Zé Hugo, de novo com o Nenê. Tenta o passe mais vertical, Claudinho batendo pro gol! E olha, a chegada é boa, Júlio César dentro da área, procurando espaço. Júlio César chega junto, Castanho. Olha o Nenê Bonilha, dando um cartão de boas-vindas ali pro Flávio, meteu o chapéuzinho. Tem um contra-ataque, Nenê Bonilha acelera. Ele carrega a bola, faz o drible, passa pela marcação do Luiz Gustavo, colocou na ponta. Sai jogando bem a bola pelo meio, boa a bola pro Bonilha. Nenê Bonilha, pedalou, pedalou bonito. Bola com o Zé Hugo. Nenê Bonilha. Boa abertura aqui pro Ricardo Luiz. Vai voltar com o Nenê Bonilha, de novo ele insiste com o Júlio Vítor. Nenê Bonilha. Pelo meio, boa a bola. Pelo meio, boa a bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.